É só colocar o álcool no amaciante e eu tenho certeza que o cheiro vai espalhar e os seus vizinhos vão perguntar de onde vem esse cheiro. Para começar, vamos precisar de um borrifador, certo? Vou tirar aqui e vou usar um auxílio de um funil, certo? Assim, para facilitar na hora de colocar os produtos. Vou colocar aqui amaciante concentrado, porque o amaciante concentrado vai durar bastante a fragrância e o cheiro. Aqui eu vou colocar uma tampinha, certo? Isso também vai depender do borrifador. Esse borrifador que eu estou usando é pequeno. Se o seu for maior, você pode aumentar a quantidade. Vou utilizar álcool 70. O álcool 70 é muito bom para a dica e eu vou utilizar duas tampinhas na medida do amaciante. Essa dica é simples, fácil de fazer. Faça na casa de vocês e não se esqueça de marcar as pessoas que gostam de ter a sua casa muito cheirosa que quando recebe as suas visitas, elas vão perguntar de onde vem esse cheiro maravilhoso. Agora vamos colocar água, certo? Vamos colocar água até o limite. Não precisa colocar até o final, porque a gente vai acrescentar mais um ingrediente que vai te ajudar bastante. Agora sobrou um pouquinho e agora a gente vai retirar o funil e vamos acrescentar a canela em pau. É isso mesmo. A canela em pau tem um cheiro maravilhoso e principalmente aquele cheirinho de casa sempre tem essa fragrância de canela ou de cravo. Se você gosta, você pode estar colocando. Se não, você pode deixar sem a canela. E eu vou mostrar para vocês aonde eu vou utilizar na minha casa que fica um cheiro maravilhoso e todo mundo pergunta. Coloco nas cortinas, certo? No quarto, na sala, você pode estar colocando onde você quiser. Você também pode estar colocando na cama. E além de tudo, o cheiro fica maravilhoso e todo mundo quer saber da onde vem esse cheiro incrível. Agora eu vou espirrar também no quarto do meu filho. Você pode estar colocando na sala, no sofá. Vai ajudar bastante. O cheiro é incrível. Por isso que nessa dica, tenta usar amaciante concentrado que o cheiro dura mais. Você limpou a sua casa e espirrou essa dica maravilhosa. E essa é a nossa dica de hoje. E muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus.